Música A Bradesco Seguros apresentou em Porto Alegre seu novo modelo comercial. O evento contou com a participação de mais de 500 profissionais. O diretor comercial da Bradesco Seguros, Henrico Ventura, falou sobre o atual momento da companhia no Rio Grande do Sul. Muito bom estar aqui hoje, nessa noite de Porto Alegre, recebendo todos vocês aqui nesse nosso evento. Esse evento que marca uma nova história aqui para Bradesco Seguros no Rio Grande do Sul, com a presença de corretores de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, de Lajeado, de Pelotas, que vieram um peso prestigiar o nosso evento aqui, ouvir um pouco o que a gente tem a dizer para vocês. O feedback está sendo super positivo e agora é tangibilizar tudo isso em realizações e resultados. Nós sempre tivemos presente na história de vocês, Gaúcho. Vocês sempre estiveram presente nessa história e a nossa proposta aqui daqui para frente é estar cada vez mais presente e ter uma presença cada vez mais completa. Marco Antônio Gonçalves, diretor gerente da Bradesco Seguros, falou sobre o planejamento da companhia em relação aos corretores. A Bradesco Seguros está exatamente apresentando o seu novo modelo comercial. O modelo comercial que tem como grande objetivo democratizar o acesso do corretor à Bradesco Seguros. Sobre a Bradesco Seguros que terá nas suas sucursais, espalhadas por todo o país, e particularmente hoje aqui em Porto Alegre nós apresentamos toda a estrutura do sul do país, com uma capitalidade muito maior, de braços abertos para receber todos os corretores com solução completa de seguro. O corretor é peça fundamental na engrenagem da indústria do seguro. A sua participação nos eventos ajuda o desenvolvimento do mercado. Para nós é uma honra grande hoje receber aqui estáfico de uma quantidade enorme de corretores de seguros, corretores de seguros de pequeno, médio e grande porte estão hoje aqui presentes ouvindo a Bradesco. Temos certeza que essa reorganização da seguradora só trará bons resultados para todos nós, corretores de seguros. Então a Bradesco está de parabéns, é uma mudança grande, é uma mudança que não se faz de um dia para o outro, mas nós confiamos na capacidade da empresa e confiamos na capacidade dos corretores em assimilar esses produtos que até então não estavam ao seu alcance. Os corretores que estão aqui hoje são peças fundamentais no sucesso da nossa seguradora. A Bradesco Seguros que é uma seguradora 100% para o corretor de seguros, está muito feliz em tê-los aqui nessa noite e propiciar a todos mais esse novo momento, esse novo modelo de distribuição da seguradora.